E aí Samuka, a máquina ficou top Tá aqui ó, a traca dupla Vou mandar esse tecido passado aí pra você Aqui embaixo, a traca dupla Colocamos o posicionador aqui Deu um trabalhão aqui rapaz Vou colocar esse posicionador de agulha aqui, mas ficou legal Aí a agulha vai ficar parando em cima, tá Só que eu vou ter que mandar a máquina montada aí pra você Aí o motorzinho lá Outro blocozinho do motor Agora eu vou testar pra você aqui Mas aqui tá provado, tá filé de mião aqui, viu Olha que maciez Acabando esse tecido aí, esse é o mais fino que a gente tem Eu vou pegar um tecido grosso e vou fazer a emenda pra você ver Tá bom? É que a gente aqui também não tem muita prática, né Mas a máquina tá bem legal Repara que a agulha para em cima, tá vendo Tá chão de bola aí pra eu prender Agradeço a ele aí por ter compreendido aí E vão que vão Vai ficar satisfeito com essa máquina aqui Agora eu vou pegar um tecido grosso Agora eu vou pegar um tecido grosso e vou pegar um tecido grosso